Senhor Presidente, nobres colegas, quero saudar os servidores que se encontram nas galerias, a luta de vocês é nossa luta também. Quero chamar atenção para uma linha desse debate no mérito desse projeto, porque todos os que discutiram trataram com muita responsabilidade o fato de que este projeto, que foi encaminhado pelo governo a nós, num contrassenso, o próprio governo sugere então o veto total. A incoerência se dá pelo fato de que o projeto foi enviado à casa como uma demonstração, pelo menos a princípio, quando nós votamos o projeto aqui, uma demonstração de que o governo poderia estar de fato disposto a cortar na carne, demonstrando a importância dos servidores, demonstrando a importância de serviços básicos que não poderiam parar. com este veto, num descompasso completo do olhar do que é importante, o governo demonstra, que não está disposto a esse gesto. No mesmo tempo, eu há pouco compartilhava uma informação com o deputado Valdeck e com o deputado Paulo Ramos, que estava agora há pouco, da luta que nós estamos enfrentando nessa casa, deputado Paulo Ramos, para defender a assistência social do Estado do Rio de Janeiro, que também está vivendo, assim como os servidores, assim como a saúde, a educação, uma calamidade completa. E eu tenho compartilhado aqui a defesa que venho fazendo da rede de atendimento a criança, a adolescentes, a rede de atendimento às pessoas com deficiência, aos idosos. Essa rede que atende milhares de pessoas e que há meses não recebe um centavo, contratualizados com o governo. E pasmem, já há uma discussão desta ampla rede, deputado Azeidan, esta própria rede, deputado Marcelo Freixo, que já se dispõe a retornar há 18 meses sem receber, se dispõe a retornar o trabalho que hoje já se faz voluntário, reduzindo em 30% para voltar a atender. É um contrassenso. Só que quando nós estamos falando em redução de 30%, nós não estamos falando em redução de salários, deputado Valdeck, é redução de atendimento. A própria rede, sabedora de que inadimplente é o Estado, já se propõe a voltar a atender se o Estado reduzir em 30% as suas obrigações. O que é um absurdo, porque significa deixar de atender 30% da quantitativa de pessoas que necessitam de atendimento imediato na área da educação inclusiva, na área do combate às drogas, na área da violência sexual contra crianças, na área das pessoas com deficiência, na área dos idosos. Esta rede, da qual nós temos discutido aqui nessa casa, que não pede e não deve pedir favor nenhum para o Estado. Por quê? Porque esta rede foi chamada e contratualizada por edital porque o Estado não tem capacidade de atender essa população. E foi por isso que esta rede foi chamada a prestar um atendimento que nós poderíamos chamar de princípio da subsidiariedade, onde essas entidades ocuparam por longa manos o lugar do Estado, descumprindo todo o compromisso no edital, forçam essas entidades. Aqui eu cito muitas conhecidas, as APAES, as Pestalozes, as comunidades terapêuticas, as unidades que atendem, os NACAs que atendem violência sexual de, infelizmente, essa tragédia humana das famílias que maltratam os seus próprios filhos. Mas se não fossem esses atendimentos, nós teríamos uma calamidade social absoluta no Estado. E essas entidades, que são alvo de um descalabro e falta de atenção do Estado, ainda assim se submetem, deputado Pedro Augusto, se submetem a dizer se quiserem, nós voltamos a atender há 18 meses sem atendimento. Se quiserem, a gente volta. E a gente ainda corta na carne 30%. São os mesmos 30% dos quais o governador agora não quer cortar. Então, a minha fala, eu vou passar a palavra ao deputado Zezaydan, é justamente, deputado Osório, pelo contrassenso dos valores. O que vale mais? reduzir 30% do salário ou 30% de vidas? 30% de vidas que deixarão de ser atendidas se o Estado fizer a sua parte. Deputado Zezaydan. Eu quero ressaltar a fala de vossa excelência, deputado Márcio Pacheco, em relação ao desmonte dos SUAS, do Serviço Unificado de Assistência Social, que demorou décadas para ser construído. Enquanto a gente vê esse contrassenso aí, onde a gente vê o desmonte das nossas universidades, do nosso campo de educação, do sistema de assistência social, nós não vemos o nosso governador tendo coragem de cortar na carne do alto escalão do governo. Enquanto os nossos profissionais da saúde são sacrificados e os nossos profissionais da educação. Parabéns, deputado Márcio Pacheco. Eu termino em respeito aos servidores, em respeito a essa ampla rede de atendimento, respeito aos homens e mulheres que estão dando a vida já há 20 meses sem receber atendendo crianças, jovens e adultos em plena vulnerabilidade. O PSC encaminha um voto sim pela derrubada do voto.